E aí, vai começar a putaria, ah, funciona essa porra de novo, caralho DJ Gu MDK Ela tá igual canguru de pica em pica, tá pulando Ela tá igual canguru de pica em pica, vai pulando Oi vai lá pro QG, cê vai que cai vários malandro Oi vai lá pro QG, cê vai que cai vários malandro Vá lá pro QB, cê vai no cavalo, mano MDK, já falou que começou a cachorrada Umas vem lá da Marconi, outras brota lá da Parma É tanta mulher gostosa que a casa já tá loucada Até as culpa do puteiro tão ficando preocupada Umas fodendo no quarto, outras fodendo na sala Outras fodendo banheiras, outras trepa na sacada Trepa, 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 trepa Trepa, trepa na sacada Trepa, 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 trepa na sacada Salseiro tá garantido, puta que não vai faltar Luxo, droga e dinheiro e mulher pra ostentar Caiu com a boca azul, pacienta PMDK Traz a buceta pra mim e pacienta PMDK Traz a buceta pra mim e pacienta PMDK Pacienta, 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 pacienta PMDK Traz a buceta pra mim e pacienta PMDK Pode brotar no QG, pode trazer suas amigas Que eu vou tacar, que eu vou tacar Que eu vou tacar, pica, que é o PMDK Meu ritmo te explica Vem que eu tacar, pica, 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 pica Vem que eu tacar, pica, pica, ela só quer saber de fixe Vem que eu vou aceitar, pica, 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 pica Vem que eu vou tacar, pica A Patricinha, dona infância, tá com os crias da favela Vai tomando uma balinha, sentando na minha aqui Vai forrando um gelinha Vai tomar uma balinha, sentando na minha Vai tomar uma balinha, sentando na minha Vai tomar uma balinha, sentando na minha DJ Guelho DK, o mais brabo do Rádio Real